E aí moçada, fiquei antes de mostrar pra vocês esse motor funcionando, né? Mas infelizmente eu tive problemas meio sérios com o motor de arranque ontem. Ele não engrenava, tudo. Como esse motor é de um Orion, e eu tô seguindo a configuração da Orion, né? Havia um pequeno segredo de encaixe do motor de arranque que não ia de jeito nenhum. E no final da tarde, que eu já tinha tentado de tudo e não conseguia entender, falei com o Juliano Napoli, ele prontamente me atendeu e me explicou. E aí botei o motor pra funcionar, mas isso já eram quase sete horas da noite. Então não deu tempo de regular nada. Hoje eu vou regular ele, acertar tudo, e vocês vão ver ele funcionando direitinho. Juliano, muito obrigado pela sua ajuda, viu? Graças a Deus eu tenho muito mais amigos do que inimigos na aviação. Bom dia!